Oi, agora eu vou... Calvou a paciência! Calvou a paciência! Ai, ai... Ô Cari, quando que tá marcado naqueles bagulho? Quando que tá marcado naqueles negócios? Qual falta o quê? Quanto tempo grava, peraí? Se você quiser parar, peraí! Se você quiser parar, peraí! Ó, Pedro! Peraí, vai, 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 vai! Maravilha! Peraí! 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 Vai parar, tudo isso? Peraí! Ele já fez o estado, né? Ele tá se... Peraí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL